Salve, mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Castevânia, a sinfonia das reviews. Muitos, não vamos perder muito tempo. Esse vídeo é lá do canal do Gema, please. Ele tem 1h20 de vídeo, tá? Só vocês que não são. Então, eu só vou pedir uma gentileza pra gente adiantar aqui. Vocês deixarem seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E, né, os haters já sabem o esquema espada do Negão tá aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bom, bora pro vídeo, porque o vídeo, ele é muito longo. Bom, não é tão longo quanto essa espada, né? A espada do Negão. Mas, só bora lá assistir. Então, sem mais delongas, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria, está... Sejam muito bem-vindos a mais um Gema Review aqui no canal. Gema, please. E dessa vez eu tenho pra vocês praticamente um longa-metragem. Eu pesquisei aqui e é mais do que um longa-metragem. Porque um longa-metragem tem que ter 70 minutos. A gente tá aqui com... Nem sei eu, mas eu já desisti de contar. Eu tô trabalhando nesse vídeo aqui faz uns dois meses. Então, pelo santo amor de Deus... Caramba! Eu só quero agradecer aí pelo patrocínio de sempre, da Dunk Code. No curso da Dunk Code agora, você também cria mais de 25 jogos completos, 2D e 3D, durante o curso. Você cria uma própria game engine. Você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar pra qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar pra sempre os cursos no que você quiser. Eles têm suporte individual e personalizado pra cada um de vocês que precisarem de alguma atenção. Dá um certificado válido oficial. E a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias, que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição, que tá o cursinho da Dunk Code. E também aconselho você a dar uma olhadinha nas nossas camisetas lá na loja. Eu tenho uma lojinha lá com eles de camisetas. E tem várias estampas novas que a gente andou fazendo, que eu raramente falo aqui no canal sobre. E só pra esse vídeo eles abriram um cupom especial, que eu vou deixar aí na tela ou na descrição, que vocês vão poder usar pra comprar um moletom e ganhar uma camiseta totalmente de graça, inclusa nesse valor. Então se você estiver precisando de uma indicação aí de moletom ou camiseta nova, dá uma olhadinha lá na lojinha do canal. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Não é segredo pra ninguém que segue esse canal nos últimos 3 milhões de anos que a gente faz vídeos aqui, que eu sou apaixonadíssimo por uma franquia de jogos. Essa franquia é Castlevania. Castlevania, que eu falo Castlevania. Eu sei que era pra ser Castlevania, mas parece o jeito que os adolescentes chatos pronunciam o nome de marca famosa. Mano, fui no shopping ontem, tava lá fumando meu pendrive e acabei comprando uma roupa nova da Gucci. Me nega a falar assim, eu aprendi quando eu era pequeno a falar Castlevania. Eu também. Então acho que já melhorou um pouco. E se você se incomodar com isso, vai tomar o olho do teu c... me desculpa. E hoje, finalmente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre essa série pra vocês. Na verdade, não sobre essa série, sim sobre um jogo específico, que é o meu favorito da franquia toda. Só que antes de a gente chegar nele, a gente tinha que explicar um pouco da história da franquia toda até chegar nele, porque senão perde o impacto do porquê que ele era tão bom pra época. Então vamos voltar no tempo pra Konami em 1915. Então vamos voltar no tempo pra Konami em 1969. Sim, é isso que você está pensando. 69. 00, aqui nasce uma lenda dos videogames. Se eu fosse um canal respeitável de documentários sobre jogos, etc., eu poderia ficar aqui falando sobre as várias coisas que a Konami fez nessa época, mas eu... Então vamos pular uns 20 anos pra frente, pra 1986. Fazer algum ano que tinha saído o NES, a versão americana do primeiro console da Nintendo, que era o Famicom. E como ninguém quer ser o PlayStation 5, o console sem jogos, as empresas logo começaram a bombardear esse console com novos e novos títulos. E um deles foi o clássico Akumashu Durakura. Ou, como ficou conhecido além das fronteiras otakas, Corey na Casa Branca. Que é Solvânia 1. E eu não vou mentir, eu joguei esse jogo pra caramba, porque na época ele era um dos poucos que tinha pro meu console incrível, que era o Polystation, a cópia do NES. Porém, não se enganem, uma cópia de NES no Brasil era tão bom quanto porra nenhuma. Quando tendo um camelô pra cartucho de jogo, tu não encontrava Zelda no camelô. Não tinha uma fita lá do Metroid. Esses foram jogos que eu fui conhecer milhões de anos depois. O que tinha lá era fita 99 em 1. E eles vendiam 900 dessas. Só que tu comprava e sempre vinha os mesmos 20 jogos dentro. Aquele Kung Fu, cara. Eu já joguei muito isso daí. O Marcel Taikon do Jiu-Jitsu. O jogo do Popeye, que era tipo o Donkey Kong, de Mario. E aí, do nada, misturado nesse jogo, Castlevania 1. Só que quando tu é pequeno, tu joga o que tu tem. Então, ele vai tentado. Só que pra uma criança, alguns jogos de NES é muito, mas muito difíceis. Então, eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida, quando pequeno, eu ter passado da primeira fase. Eu nem sabia o que o jogo era. E eu tava feliz com isso, porque eu era uma criança burra. Devia estar fumando areia. Não devia nem estar pensando nessas porras. Nesse jogo, você controla o Simon Belmont, o único cara que tem um chicote mais poderoso até do que o do... Oh! Ofereço Alberto Carreiro. Quanto é o nosso nome? O Troféu de Promete, um dos primeiros personagens masculinos a serem sexualizados e objetificados em um jogo. Com as bandas da bunda de fora. E o chicote dele é o Vampire Killer. O chicote que é passado de geração em geração da família dele. Pra justamente derrotar vampiros. E qual vampiro a gente tem que derrotar? Só o mais vampiro deles, né? O Drácula. Sim, esse é o Drácula, tá? Eu não zerei esse jogo. Não espanquem, Dota. No que você vai avançando no jogo, você repara que tem muitos monstros famosos dos filmes antigões de terror. Quando eu falo antigões, eu quero dizer realmente antigos. Tipo, 1920, 1930, 1940, por aí. Então, a gente tem inimigos baseados em Frankenstein, inimigo baseado na múmia, inimigo baseado... Na múmia eu cheguei, isso aí eu cheguei, esse eu cheguei. Os filmes são demônios da mitologia clássica, os filmes são diretamente tirados. Perdão, gente, pra não ficar falando em cima do que ele tá falando. O que apareceu aí do... Parado, o Frankenstein eu não cheguei nessa parte, eu não me lembro. Agora, eu não sei, de repente eu cheguei lá, porque eu acho que eu lembro dessa parte aí que tá aparecendo agora aí, do Anjo da Morte aí, sei lá, flutuando. Acho que eu devo ter chegado aí, mas eu nunca girei esse jogo. Filmes de terror. É muito maneiro. Ele é muito, mas muito uma carta de amor direta aos filmes de terror antigos. Tanto que os desenvolvedores do jogo nos créditos, ao invés de colocarem os nomes deles, eles colocaram nomes falsos, incluindo parte dos nomes dos criadores e atores desses filmes antigos de terror. Muito foda aí. Curiosidades Giga Blaster Gamers aí pra vocês. Exceto pela música que tá como James Banana, que não tem nada a ver com nada de terror. Apenas James Banana. E mesmo com o Simon Belmont andando como se ele tivesse soltado um dolete na tanga. O jogo conseguiu ser um total sucesso, mesmo na época que ele foi lançado, então ele deu muito certo. Então certo, na verdade, que eles até lançaram dois. Não vamos falar sobre isso daqui. Esse jogo aqui é um daqueles casos que ele poderia ter destruído uma franquia linda por causa de um deslize. Técnico. Qual? Ser uma bosta. O jogo foi a primeira tentativa de Castlevania de fazer uns elementos de RPG pro jogo. Então você podia ir e voltar dos lugares porque ele era um mapa aberto. O problema é que o jogo te deixava completamente perdido no que você tinha que fazer e não era tão legal assim de explorar esse mundo. E ainda por cima tinha um sistema de dia e noite, que quando do nada ficava de noite, vinha uma mensagem que parava completamente a gameplay pra dizer que terrível noite para se ter uma maldição. Esse é o que eu joguei. Meu piru na tua mão. Então com essa noite as pessoas da cidade se escondiam, então você não conseguia conversar com eles pra progredir. E você também não podia fazer muita coisa porque os inimigos do lado de fora estavam duas vezes mais fortes. Ou seja, que terrível noite pra enfiar o controle inteiro no cu. Como se já não bastasse o jogo não te ajudar a ter um sistema super bosta desses aí, você ainda por cima não sabia pra onde você tinha que ir porque algumas coisas eram simplesmente secretas. Tipo, ficar agachado no canto desse rio por vários segundos por razão nenhuma, até que do nada ele simplesmente abaixa a câmera e libera o espaço. O meu pessoalmente favorito, quando você tem que equipar dois itens específicos no inventário e ficar agachado no canto de uma porra de uma parede por alguns segundos, até que do nada vem um tornado, te busca e te leva pro resto do jogo. Mas claro que o jogo não esperava que tu descobrisse sozinho, né? Claro, ele te dava dicas. O único problema é que ele escondia algumas delas dentro das paredes. Então acho que a gente precisa de uma dica pra encontrar a dica, né? Olha, eu realmente poderia ficar aqui perdendo meu tempo explicando pra vocês os piores aspectos desse jogo, como você ter que ficar farmando item por um puta tempo, ou o fato de você ter que falar com todo mundo no vilarejo, porque senão você acaba perdendo uma dica muito importante do jogo. Mas não, eu só vou dizer uma coisa. Que outro jogo você pode simplesmente travar o boss final com um foguinho e sentar a porrada nele sem que ele faça nada contra você? Lido. Mas graças a Deus, depois do tropeço incrível que foi o Castlevania 2, quando saiu o Castlevania 3, ele se tornou um marco histórico dos jogos. Até hoje, considerado um dos top jogos de NES e considerado também um dos melhores Castlevanias de toda a franquia, mesmo ele sendo um jogo datado pra caramba. Mas vocês sabem como é que é? Não dá pra gente ficar fazendo carinho na própria cabeça pelo nosso sucesso. A gente tem que ir lá e já pensar num próximo título que vai estourar nas bilheterias. Bilheteria. E a Nintendo começou a ficar ligada disso, então eles já lançaram o seu segundo console, o Super Nintendo. Um dos consoles favoritos dos brasileiros na época. Esse console duplicava a quantidade de cores que você podia ver. Então aquele Mário feioso virou isso aqui. Uma bela obra de arte. Mas nem sempre mais detalhes significam que a coisa vai ficar bonita. Por exemplo, tem pessoas que quando você conhece mais a fundo, você acaba querendo arrancar o olho da pessoa com uma faca. E eu estou dizendo isso porque eu não gosto dos gráficos do Super Castlevania 4. Eu acho o personagem principal o tosco do tosco. Claramente a transição foi brusca, mas não me entendam errado, não é ruim a pixel art, é ruim os designs, as ideias dos monstros, do personagem principal. Tipo, sério, alguém vai dizer que isso aqui é bonito e tudo bem, mas de um ponto de vista de design de hoje em dia não é mesmo. O bicho é da mesma cor do cenário. Isso daqui tá errado isso daqui. Mas eu respeito bastante esse título porque ele começou a ter uma gameplay muito mais avançada. Tu podia atacar com o teu chicote em oito direções agora. Pra cima, pra baixo, pro lado. E fora o monstro que parece uma cadeira soltando literais fezes pela boca. Esse jogo foi um total sucesso. Então a franquia entrou em hibernação por um ano, onde eles pensaram bem em qual seria o próximo projeto deles. E eles então chegaram a uma conclusão muito intrigante. Vamos lançar um jogo pra um console muito mega foda-se que ninguém lembra sobre ele hoje, o TurboGrafx16, também conhecido como PC Engine. Se você falar, Ah, eu lembro desse console. Parabéns, você é velho ou pior? Nerd. Nos três consoles, são um dos melhores castovanias da época linear do jogo, que é o Rondo of Blood. E eu não vou nem tentar fazer a pronúncia do nome em japonês, não. Vamos lá. Akuma Jodora Kyura Exu Shinorondo. E sinceramente, o único problema desse jogo aqui foi ter sido lançado pra um console filha de uma puta de sumido. Porque o jogo em si é lindo, épico, daora, demais. Você controlava Richter, que era esse homem azul aí, ainda com um chicote clássico da família Belmont. Esse jogo veio pra provar que Castovani podia sim ser um jogo bonito com aqueles gráficos. Os designers dessa vez vieram e se apoiaram com a pixel art foda e épica que o jogo tinha. Ai, que jogo lindo. O Drácula não parecia mais uma senhora de idade, e agora ele parecia realmente uma ameaça. O jogo até começava com uma cutscene. Isso mesmo, uma cutscene com animações épicas. Estilo animes, você aí que gosta de um Attack on Titan. Em 94, saiu Bloodlines, que era pra algum console da SEGA. Foda-se. É, foda-se. Tem a torre de Pisa. Hã? Tu pisa na torre de Pisa. Depois disso, eles viram... Lançamos esse Round of Blood pra aquele console lá em 93. Não jogou tanta gente assim, porque ninguém tinha porra do console. Vamos dar um jeito nisso daqui. Vamos lançar em 95 o jogo de novo, só que dessa vez muito diferente e muito mais... Como eu posso dizer? Cagado. Pra Super Nintendo com o nome de Drácula X. Minha nó não foda, Drácula X. Só jogo esse nome do jogo foi Drácula XXT, porra. Então eles relançam o Round of Blood retrabalhado. E quando eu digo retrabalhado, é muito retrabalhado. Tipo, a diferença do Phineas de lado pro Phineas de frente. Tu meio que sabe que é o mesmo cara, só que... Tem algo que você não consegue apontar que te causa traumas. Brincadeiras à parte, o jogo não é ruim. Ele apenas acaba caindo muito na sombra do antecessor dele porque o outro jogo era realmente muito incrível. Então tem algumas partes que os gráficos não estão lá, essas coisas. Tem partes que a gameplay muda completamente pra pior. Tinha coisas mais divertidas acontecendo no anterior. Mas nada que impeça esse jogo de ser um jogo. Até porque ele tem o primeiro e único Drácula Maromba de 6 metros de altura que você vai ver nos jogos. Esse daí faz o Léo Stronda chorar de noite. Shape inexplicável. E aí finalmente a gente chega em 97 e alguma coisa acontece dentro dos escritórios da Konami. Tava pra sair um novo console chamado Nintendo 64. O que eu tenho a ver com isso? Chegou a promoção Nintendo em 3x sem juros. Que ia ser a revolução 3D dos jogos, né? A gente não ia mais precisar ver esse bonequinho bobo andando em 2D pra uma tela. Agora a gente ia poder ver ele em total. Três dimensões épicas e gamers. Profundidade, altura e suco gamer. Os três componentes que faziam esses jogos poligonais serem radicais. É Nintendo ou nada? Então segundo o relato... Não entendo nada. A Konami dividiu o time do Castlevania em dois times. Um ia trabalhar no novo jogo pra Nintendo 64, que deveria ser do balaco-baco, que eles acreditavam que ia ser o que ia explodir o mercado em vendas. E os outros iam seguir trabalhando em um jogo 2D, só que pra um outro console lá, o Sony, Playstation, sei lá o quê. Playstation, eu acho. Não era esperado nada desse time e eles foram dados total liberdade pra brincar completamente com a série e fazer o que eles quisessem com o jogo. Mudar gameplay, mudar o jeito que jogavam, mudar tudo. Tudo que eles quisessem, eles podiam. Porque afinal, o que importava era aquele jogo de Nintendo 64 incrível que ia sair dois anos depois. Então o que acontece depois disso é basicamente a definição do dicionário de ironia. Chega o fatídico dia do lançamento do Castlevania 64, jogo que ia revolucionar o sistema de plataforma e exploração. Tudo que você conhecia sobre 3D ia cair por base naquele momento. As crianças correm incessantemente atrás de cópias desse jogo, compram com seu dinheiro suado e levam pra casa esse cartucho. Este fatídico cartucho queria entrar neste fatídico console e então elas veem essas imagens. Antes dele continuar falando, eu tenho que ser bem sincero com vocês, tá? Na época que eu ouvi falar sobre Nintendo 64, cara, foi um console que eu gostaria de ter justamente por causa da revolução que foi os jogos 3D. Revolução assim em termos, né? Porque embora não é aquela coisa que envelheceu bem, aquela coisa muito feia assim de 3D do 64, mas cara, pra aquela época era, pra mim pelo menos, que não teve muito acesso a jogos, foi uma coisa muito assim, caraca, como assim, mano? Que maneiro, eu só conhecia Sonic, tá ligado? O Sonic do, perdão, do Master System, né? Que foi o primeiro console que eu tive. Que é, né? Da mesma forma que o Castlevania, você vai lá pra frente, pra trás, pula, abaixa e só, né? E vai fazendo as paradas. Esse não, já é aquela visão panorâmica, tal, que você olha assim, a volta, pá. Eu achava que era top, assim, quando eu ouvia alguma coisa sobre, passando na televisão, algum trecho, sei lá. Mas, cara, olhando longe, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Esse jogo, mas ele não é bom. Boa coisa ruim. Os controles do jogo não são bons. A história do jogo não é boa. Que isso, ela tá molhando ali as plantas com sangue? Você é uma vampira? Por que você não tem medo? Apenas vampiros e demônios vivem aqui. Andar por aí de forma tão despretensiosa pode custar sua vida. Eu não posso desobedecer os ensinamentos de meu pai de jamais atacar os fracos. Que porra é essa? O que quer dizer? E por mais insano que isso vá soar, eu preciso informá-los que ele é feio. Aham. É, na época, algumas coisas avançaram no campo da tecnologia. Pra mim, esse jogo aqui explica bem o sentimento de quando tu tenta fazer um jogo com gráfico realista, só que 10 anos depois a tecnologia toda avança e todo mundo vai querer tentar fazer justamente o realismo. Então, quem acaba saindo ganhando nessas paradas são jogos mais estilizados, cartunizados, paradas assim. Como o Mario 64, que até hoje ele envelheceu como vinho. Tá maravilhoso lá. E aí tu coloca o Castlevania 64 do lado de qualquer outro Castlevania e chore. Na época do começo do 3D, deve ter parecido loucura as pessoas quererem seguir fazendo jogos 2D. E acho que a Konami realmente tava botando muito pouca fé no time do Symphony of the Night, porque provavelmente ia ser o último jogo 2D da série se tudo desse certo. Mas pro choque de ninguém hoje em dia, aquele time pequeno e completamente livre de qualquer pretensão acabou criando um dos melhores títulos de Playstation 1 da história. Cara, eu joguei esse. Eu sei que eu joguei um do Playstation, que é o Castlevania também. Agora eu não sei se é esse daí. E é bom, mas eu gostei. Gostei da hora. Deixa eu ver se é esse daí. A história do Symphony of the Night, na verdade, ela caminha lado a lado com a história do Koji Garashi, um dos empregados da Konami na época do lançamento do Symphony of the Night, que incrivelmente gostava tanto da série Castlevania que pediu pra ser mudado de setor só pra poder trabalhar nesse jogo. Ele iniciou trabalhando num Castlevania, que era pro 32X, que acabou sendo completamente cancelado, e isso levou ele a trabalhar diretamente depois no Symphony of the Night. O trabalho dele inicialmente era só escrever e programar algumas coisas no jogo. Só que na metade do projeto por aí, aconteceu uma promoção dentro da empresa, e ele acabou subindo junto como diretor assistente. E a partir daí, ele começa a ter espaço pra dar as ideias que ele queria poder dar no jogo, e logo vocês vão ver que sem esse cara, esse jogo não teria sido a mesma coisa. Antes da gente passar pro primeiro capítulo já sobre o jogo, eu só quero deixar bem claro que o jogo teve dois lançamentos importantes. Um foi pro Playstation e o outro foi pro Sega Saturn. E na verdade, o que tem mais conteúdo acaba sendo o de Sega Saturn. Mas o que a gente vai tá vendo aqui hoje é o do Playstation, que é o mais famoso de todos, e todas as diferenças eu vou listar pra vocês ao longo da review aí. Relaxa, meu irmão. A história desse jogo é... Ele vai falar do What is a Man, mano. Eu já vou falar disso. Vamos voltar aqui e focar no que importa, tá? Esse jogo tem um dos inícios mais diferenciados da história do videogame. Gente, perdão. Desculpa tá bocejando. Eu não estou bocejando porque tá chato, tá? Ao contrário. Eu vim do trabalho hoje, quem não conhece, eu não trabalho só no YouTube, eu trabalho fora do YouTube também como vigilante. Eu trabalho de noite, de sete da noite às sete da manhã. E eu não descansei até agora, tá? Se eu deixasse pra descansar, eu ia ficar todo atrasado aqui com os vídeos, tá? De repente você vai ver eu bocejando em alguns momentos do vídeo, então é por causa disso, tá bom? O vídeo tá excelente, tá ótimo. Vamos continuar assistindo. É verdade, como a frase o Ariza Man, pronunciada pelo Draco... Ô cara, por favor, você pode ficar em silêncio um instante? Eu tô tentando chegar em todo lugar da internet que tu olhar hoje em dia, tu simplesmente pesquisar por Symphony of the Night, tu vai ver esse cara aqui com um cabelão branco, lindo, liso, macio, lindo homem, lindo, lindo, modelo, lindo. Tá, mas o que que isso tem a ver com o Ariza Man? Ô filha da puta, quer fazer o vídeo? Vem aqui e grava então, porra. Já vou chegar lá, cara. Ele vai estar estampado em tudo que é screenshot do jogo. Então imagina a cara das pessoas quando elas dão start game e elas tão já do nada no meio de uma escadaria com esse bombado de cabelo curto, com a chuta azul aqui, o Léo estronda no game. E aí você sobe essa escadaria sem pretensão nenhuma. Plau, o Drácula. Aí você pensa, não é possível. Ele vai me enviar lá pro começo do jogo ou a gente já vai começar de verdade daí? Não, você batalha contra o Drácula no início do jogo. E pasme, o que você tá vendo é o final do Rondo of Blood. Aquele castovane que eu citei lá antes, lembra? Ah, viu só agora como é que é importante? Expliquei coisas no passado pra você entender coisas do futuro. Então você inicia já na pele do Richter Belmont no finalzinho da história do Rondo of Blood quando ele vai finalmente derrotar o capeta Drácula. Só que antes disso acontece só o diálogo mais icônico da história dos jogos porque ele virou um meme eterno que jamais será esquecido. Pra explicar por que ele é tão icônico eu tenho que explicar que ele foi redublado em inglês. o jogo originalmente era em japonês e era bem melhor as atuações. Quando foi pra inglês a dublagem perdeu grande parte do impacto e da qualidade. Lá, lá, lá. Cavalo. E eles fizeram uma mistureba entre um inglês medieval com uma parada mais moderna e ficou muito horrível. E muitas vezes 100% errado que nem nessa vez quando a Maria te olha e fala Alucard, eu estou feliz, seu tudo bem. Que é um erro básico de inglês que eu não sei como é que ninguém percebeu. Mas basicamente essa parte do jogo é o Richter e o Drácula eu não perceberia, eu não sei o que é. Eu não percebi, eu não sei o que é. Eu não percebi, eu não sei o que é. Você rouba a alma de homens e os transforma em escravos. Talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. Tá porra, Drácula. Essa daí foi... Pisa menos, mano. Metada, Rock Wins. Mano. Tu vai tomar um cu. E é depois desse momento que o Drácula finalmente se empudece e não quer mais ouvir esse negócio de homem, não. E então, essas palavras ecoaram por milênios e milênios de memes. O que é um ganso? Uma miserável pilha de... O que é um Natal? Uma miserável pilha de presentes? O que é um homem? Uma miserável pilha de secretos? Drake. O que foi? Cadê a porta? Die, monster. Oxi. Acho que já deu pra entender que isso aqui tem muito meme e como o vídeo não é sobre isso, vamos seguir. E essa parte... Eu lembro desse meme, não é muito bem. Mesmo se você morrer no meio da batalha, a Maria chega e te joga uma magia e te deixa invencível. Inclusive, Richter, vem aqui, por favor. Tá revogado o teu cartão gamer. Porque tu é obrigado a derrotar o Drácula aqui pra plot toda do jogo fazer sentido. Porque depois que você derrota o Drácula e algum shitpost, você tira um print da tela pra zoar ele e o print queima. Que é mais ou menos realmente o que acontece? Mas por que a foto... Esquece. A gente descobre que quatro anos depois disso, Richter simplesmente desapareceu e o castelo do Drácula reaparece. Mas como assim, se a obrigação deles é toda ir lá, sentar o pau no Drácula e desaparecer com ele? Nisso, então, o... o homem gostoso, tesudo, maluco. Oi, mano! Você é lindo. Delícia! Oi! Diga-se de passagem. Os primeiros jovens nerds depressivos da internet usavam uma foto da Lucardi ou uma foto do Sephiroth do Final Fantasy. A Lucardi, o filho de Drácula, que também é Drácula ao contrário. Essa é a parte mais cringe desse jogo. Chega no castelo pra acabar com o pai dele, acabar com o patriarcado. A Lucardi pisa menos. E chegando no castelo, tu tá épico. Pelo amor de Deus, tu já sai com uns equipamentos bons, tu sentando pau em todo mundo. Queplau, queplau! Não tem um bicho que fique na tua frente. Tu tá derrotando todo mundo, tá todo mundo virando fogo, explodindo, tem frango na parede. Só coisa que faz sentido. Você entra numa sala e aí, do nada, a morte. Não literalmente, até porque você já tá morto, você é metade vampiro. Mas a personificação da morte, né? Que é uma das comparsas do Drácula. Sei lá eu como que ele conseguiu esse tipo de ganho. Hashtag squad goals. Aí ele te manda uma trela ali. Ah, Lucardi, tô vendo que cê voltou pro castelo. Você quer participar aqui da nossa estramóia. Aí o Lucardi fala, vai tomar no... É, toma essa porra aí. E leva os equipamentos do Lucardi, não leva a vida dele, não leva nada, apenas todos os equipamentos dele, incluindo o Xiaomi Redmi Note novinho dele e a BMX irada pra cacete que ele tinha comprado no último mês. Filha da punça esquelética do cacete. Vai ficar maromba, vai trabalhar lá com o Leandro Strong, entendeu? E agora largado e pelado nesse castelo, infelizmente, não é realmente pelado. O Lucardi tem que encontrar novos equipamentos pra conseguir seguir a exploração dele. Avançando mais um pouco, tu acaba encontrando a Maria, que é a parceira do Richter, e ela tá procurando por ele. Onde é que ele tá nesse castelo enorme? O que pode ter acontecido com o meu homem? E nessa parte tem um throwback Thursday, muito foda. Por que que eu falei isso? Porque o Lucardi lembra de já ter ouvido o nome Belmont, e aí aparece um spritezinho dos jogos antigos, que é o Trevor Belmont do Castlevania III, onde ele auxiliou o Trevor Belmont a derrotar o pai dele de novo, né? Porque puta que pariu. A Lucardi tem um dead issues. Porém, avançando no jogo, o Lucardi acaba também encontrando o Richter. Finalmente. Nossa, você estava aqui no castelo mesmo. Tem alguém te procurando? Por que você não sai desse castelo? O que aconteceu com você, meu compatriota? E aí o Richter prova que ele virou o Coringa. E pior, do Jared Leto. A gente descobre o plot twist épico de que o Richter, na verdade, se tornou o Lorde do castelo. Ou seja, ele sentou o pau no Drácula e acabou aí ganhando os direitos do aluguel da pensão. Depois de derrotar dois dos monstros que o Richter tenta atacar em ti pra te matar, você avança um pouco mais no jogo e acaba encontrando a Maria de novo. Nisso ela te avisa. Olha só, eu acho que esse maluco não está passando bem, tem algo de errado, esse vagabundo não faria uma coisa dessas. E ela te dá, então, os óculos sagrados. Ô, vagabundo, eu tô com cara de quem veio aqui pra uma consulta no Fitalmo. Então, a gente sai por aí matando todos os capangas do Drácula, todos os chefes que tem e um desses capangas é justamente uma sucubus que, sim, é o equivalente de uma e-girl de 1500. É uma mulher demônio do sexo que busca, né, levar suas vítimas para a cama e matá-los com beijos mortais. Beijo? Eu tenho uma foto dela carregada aqui nesse dispositivo. Vamos ver qual o efeito que ela dá aí. Do que tu chega na área dela tu pensa nossa, eu tô só entrando aqui em mais um save e aí tu atravessa pro outro lado não, peraí tem outro save aqui ele tá roxo aí você vai tentar salvar o jogo nesse save roxo que parece que só bugou deu um glitch no jogo e você acaba indo parar nesse mundo completamente diferente onde você parece estar fora do castelo em alguma outra situação e eles estão tentando queimar uma bruxa e aí você descobre que essa bruxa entre aspas era sua mãe a mãe do Drakula que era a mulher do Drácula só que do nada a Lisa começa a te pedir coisas que ela nunca pediria normalmente ela te pede pra tu ter realmente vingança nos humanos que tu derrote todos os humanos acabem com eles e o Alucard logo repara não, peraí essa não é minha mãe ela jurou proteger os humanos e não sei o que mais e aí ele acaba revelando a tramói aí da Sucubus aí ela tenta botar o Alucard virando várias gostosas eu não sei como é que isso prejudicaria aí o Alucard ignora as investidas sexuais da demônia travessa e consegue seguir em frente com a sua vida e se você vai avançando no jogo uma hora você consegue explorar grande parte do castelo e acaba finalmente encontrando a mesma escadaria e você sabe o que significa lá vem uma batalha épica dessa vez as escadas estão completamente quebradas você tem que usar algum poder especial pra conseguir chegar do outro lado dessa escada e quando você chegar lá tá lá o Richter te esperando todo trevoso pra te sentar aporrado rola uma batalha épica entre vocês dois uma batalha pela vida ou pela morte você repara que as roupas dele estão diferentes daquela outra parte é porque no cega saturn por alguma razão a roupa dele é diferente a roupa dele realmente é igual a da foto eu não sei porque no playstation não é é... beleza você então finalmente consegue derrotar o Richter ele vai fodendo morre qual a necessidade do pastor quando os lobos todos cala a boca meu irmão pare de filosofar e morre o castelo explode e você escapa de lá parabéns você fez o pior final do jogo e acredite se quiser segundo relatos muitas pessoas na época acharam que esse era o final verdadeiro do jogo porque querendo ou não até chegar nesse ponto dependendo de como você joga se for a primeira vez que tá jogando etc você pode demorar até duas horas pra chegar num ponto como esse então as pessoas realmente acreditaram que esse era o fim do jogo você matou um cara que costumava ser bonzinho e você foi embora porém para aqueles com olhar aguçado e com atenção gamer uma grande recompensa estava por vir pois se você usar os óculos que a Maria te deu você consegue ver através das tramóias do poderoso mago Shaft o homem que estava aprisionando a alma do Richter e utilizando-se do seu corpo pra fazer o terrível gente grande 2 ele tava usando o Richter pra tentar fazer com que o desgraçado do Drácula voltasse você então quebra a hipnose que tava prendendo o Richter e você vai andando contra uma sala estranha de repente um laser te captura e o que você vê depois te deixa de cu aberto esse tempo todo você tava numa cópia do castelo e o castelo real tá suspenso no céu em cima de você de cabeça pra baixo e rapaz e e deu ruim essa parte dos castelos assim eu vi no anime sai só desgraçado chegando nesse castelo você descobre caramba eu tava recém na metade desse jogo chefes novos cara sua boca praticamente 90% dos inimigos completamente novos por mais que alguns sejam só uma caveira amarela flutuante que não sai do lugar a única coisa que tem aqui é o mesmo layout do castelo só que dessa vez de cabeça pra baixo ou seja ainda dá pra se divertir ainda dá pra repensar movimentos e foi uma ideia muito genial na época porque assim eles não precisaram gastar tanto espaço de memória nem tiveram tanto trabalho e ainda assim expandiu o jogo muito mas acredite se quiser pra derrotar o Drácula você precisa você mesmo trazer ele de volta e então em mais uma reviravolta entre os chefes que você tem que matar pra recuperar as partes do Drácula são justamente os chefes do primeiro jogo lá pra NES que eu mostrei no início do vídeo vocês estão vendo como storytelling então depois de matar os cinco canalhas você reúne os pedaços do Drácula e vai pra um lugar que tem uma vagina com um olho no meio senta o pau no chef junto aos pedaços do Drácula igual bonecão de Lego e finalmente tá lá ele pai e filho se reencontrando Fiuk e Fábio o Drácula obviamente quer acabar com a humanidade pelo que eles fizeram com a Lisa ou a Lucard porra é essa Lucard ele quer fazer o que a mãe dele queria de verdade que é proteger os humanos por mais merda que eles sejam então eles se sentam uma porrada mesmo e aí finalmente no final da batalha a gente tem uma das frases mais épicas que já existiu você já está fadado a derrota há muito tempo desde que perdeu a habilidade de amar depois dessas palavras finais que trazem uma moral pesada digna de um filme estilo clique o Drácula pede perdão para a Lisa se despede do Fiuk e vai embora agora com o pai morto esse carinha aí está livre de toda responsabilidade e pode curtir essa vida de adolescente maluca dele porém a Lucard acaba reparando que ele não tem mais a pensão e morre mas falando sério o que acontece é que a Lucard acaba reparando tipo pelo visto eu sou um bosta eu sou um vampiro eu sou parte do problema e aí ele como um bom homem feminista se esconde da humanidade para sempre e é isso tá bom que eu acabei de contar a história inteira do jogo para vocês mas acreditem a graça mesmo vem na exploração do jogo assim como o Dark Souls ele tem uma história que você pode tentar seguir mas mesmo assim o que dá a graça para o jogo acaba sendo você se divertir por esse castelo enorme cheio de intrigas quando eu digo enorme obviamente esse castelo aqui não é do tamanho da porra do mapa do Red Dead Redemption 2 mas você tem que pensar que isso aqui é um jogo 2D então cada tijoletinha desse cenário enorme é feita de uma arte que a galera realmente colocou muito a preço em fazer e isso se torna realmente impressionante se eu falar para vocês que esse jogo tem um total de 1890 salas só deixando bem claro que esse número aqui na verdade ele é correspondente a cada quadradinho da grid então às vezes uma sala é composta por 5, 6 salas segundo a programação do jogo então não o jogo não tem 1890 salas o jogo tem muita sala dá para alcançar 200.6% segundo o Igarashi na época só que ai Igarashi se você soubesse o que as pessoas fizeram com o seu lindo jogo desde que o jogo saiu de tudo que é tipo de jeito as pessoas conseguiram atravessar paredes e pegar porcentagens extras do mapa até o ponto que eu fui pesquisar agora e aparentemente nem importa mais dá para tranquilamente pegar mais de 400% do mapa com algumas técnicas que eu estou mostrando um cara aí fazendo que é o Bug7139 se alguém quiser ver os vídeos lá no canal dele ele manda muito bem ele consegue fazer esses bagulhos como se não fosse nada e mesmo eu tendo explicado para vocês que o jogo não tem 1890 salas digamos que ele ainda tenha 300 salas por cada castelo isso é muito conteúdo que alguém foi e desenhou cada quadradinho perfeitamente do jeito que tinha que ser e os cenários desse jogo você consegue sentir o amor que foi colocado nisso daqui que é muito comum nos jogos de hoje em dia a gente fazer um Tile Set ou seja uma base das artes daquele cenário inteiro então digamos assim o teu jogo tem 6 mapas o primeiro mapa vai usar esse Tile Set e tudo vai ser igual a isso só que o Symphony of the Night não o Symphony of the Night desde aquela época ele tinha vários Tile Sets para o mesmo mapa então tem áreas do castelo que chegam a ter 5 salas completamente diferentes no mesmo espaço isso é um nível de detalhe e apreço pelo que eles estavam fazendo que é absurdo vocês tem que entender que hoje em dia isso é um tipo de jogo muito normal mas na época o que tinha que era parecido com isso era Metroid e talvez Zelda que você podia ir numa área do jogo e depois voltar praticamente todos os jogos até esse momento eram estilo Mario você avançava você nunca mais voltava para trás porque nem tinha porquê a história era completamente linear tanto que hoje em dia o termo para descrever esses jogos de aventura e exploração de mapas em 2D é Metroidvania acho que eu vou explicar de onde é que veio o nome depois de já ter falado o que eu disse o jogo tem no total mais de 20 áreas diferentes e eu te prometo que cada uma dessas vai ser uma aventura completamente diferente justamente por causa dessa atenção ao detalhe que eles têm tipo você inicia numa sala que tem umas árvores no fundo e no que você atravessa para outra você já está num corredor com muito mais coisas luxuosas e de pedra assim de mármore que teria num castelo da nobreza só que você ainda consegue ver aquelas arvorezinhas que tinham na entrada passando por trás com aquele efeito de profundidade que é chamado de paralaxe que enquanto você se movimenta o cenário atrás se movimenta em outra velocidade depois disso você avança e tem água do nada como se alguém tivesse inundado o castelo do Drácula tem que chamar um encanador aí hein o jogo nunca fica parado ele está sempre jogando um estilo novo de cenário algum elemento novo num cenário que você já conhece está sempre se renovando quando você faz o caminho todo até a extrema direita do mapa você encontra uma torre enorme e muitas vezes que você chegar nessa torre vai estar chovendo ou vai estar com névoa então o mesmo lugar dependendo do momento que você for ele vai estar sofrendo de algum outro tipo de efeito e na parte de baixo desse mapa dependendo do momento que você descer você consegue usar um telescópio pra ver um carinha viajando com um barquinho através da água e um tempo depois no jogo você acaba descendo pras cavernas e lá tem muita água e o Alucard é tipo o Tommy Versace do GTA Vice City ele não consegue nadar então você acaba precisando da ajuda justamente desse cara conseguir atravessar esse rio também nessa área embaixo da torre tem um pequeno ninhozinho de pássaro dependendo do momento que você entra e sai dessa sala você consegue ver uma evolução da vida dos pássaros é tipo National Geographic 2D esse negócio passarinho vem coloca um ovinho nascem mais pássaros é uma doideira às vezes você entra numa sala você quebra uma parede e já pensa que esse é o maior segredo do mundo só que aí você fica parado dentro desse buraco na parede e depois de alguns segundos do nada você desce num elevador mágico e pega não só uma armadura muito boa como uma luva chamada de pungo de joias que eu diria que é a arma perfeita pra você esligar aquele joinha mas isso claro só pra quem sabe desse segredo secreto que você acaba de descobrir aliás spoiler um pouco depois da hora as únicas partes que repetem dos mapas são três são as salas de save que são sempre iguais as salas de teleporte que deixam você teleportar de um extremo lado do mapa até outro extremo e mesmo nessas salas você vai ver que cada área tem um símbolo diferente algum animal diferente ali em cima pra simbolizar justamente a área que você acabou de se teleportar claro que você só vai reparar nisso se você conseguir parar de olhar pro pênis da estátua que vamos ser sinceros é chamativo e esbelto eu nem tinha visto isso realmente bonito da biblioteca porque quando você vai passando pelas áreas onde vão ter os livros que deveria ser o lugar todo porque é uma biblioteca mas você iria se impressionar tem mais fantasma do que livro nessa porra e livros do mal inclusive também que também acho que conta como fantasma enquanto você passa por esses pilares você consegue ver as mesas de estudo atrás assim passando e atrás das mesas de estudo mais e mais estantes de livro dando uma profundidade muito muito foda e ainda no assunto da profundidade muito foda eu quero deixar claro pra vocês que esse jogo aqui não é apenas 2D ele tem alguns elementos 3D sim como por exemplo vocês devem se lembrar lá no início quando eu falei sobre a escadaria pra sala do Drácula tem uma torre do relógio que passa devagarinho no fundo e dependendo de onde você tá aquele modelo 3D dela gira o uso de 3D com designs de imagem 2D neles ficou muito bem implementado nesse jogo você acaba nem dando bola pro fato do negócio ser 3D é sério deixa eu explicar pra vocês o nível de detalhe bizarro que esse jogo tem pra época o primeiro boss desse jogo é o Slogra e o Gabon são dois monstros que já vêm unidos pra te derrotar só que os dois são muito fraquinhos você consegue chegar até eles em antes de 15 minutos de jogo mas eles estão um mapa à frente do que você inicia porém se você for até metade do caminho e voltar pra área onde a morte arrombada roubou todos os teus itens desgraçado eu ainda não me esqueci vocês estavam ali eles vão estar lá você consegue pegar eles de surpresa indo pra aquele lugar que você ia batalhar contra eles porra vai dizer que isso não é detalhe épico porra só eu achei pela sala que fica exatamente no centro do mapa que é um relógio e aí você já consegue sentir hum tem alguma safadeza aqui só nessa sala minúscula tem seis saídas diferentes uma que te leva pro final do jogo que fica no chão uma pra cima que você só consegue acessar depois com um pulo épico e duas estátuas que você acreditaria que não fariam nada se você tiver com poder de parar o tempo e usar ele nessa sala uma das estátuas apenas some do caminho e libera pra você pegar itens e esperando um minuto você também descobre que essa outra estátua sai do caminho por que alguém ficaria um minuto parado nessa sala esperando alguma coisa acontecer não sei caguei e gostei e aí você consegue pegar alguns itens que vão te deixar impressionado porque de repente você já tá lá ué que isso eu tô pegando o Alucard Shield o Alucard Mail o Alucard Sword que que é isso vou ficar épico já no jogo e aí que você descobre um pequeno detalhe esses não são os itens épicos do Alucard eles são os itens do Alucard com T de tesão uma piada dos desenvolvedores pra sacanear quem entrasse aqui e pensasse porra itens épicos você na verdade acabou de pegar alguns dos piores itens do jogo realmente não consigo expressar o carinho que dá pra sentir que essas salas tem não é a diferença de uma ilha pro outro no Animal Crossing jogo para garotas você realmente sente que tá numa aventura que nem no Dark Souls quando você inicia uma área plana e de repente você vê que você tá cada vez mais e mais adentrando aquele lugar indo pras profundezas dele uma hora você tá lá na entrada do castelo depois você tá numa caverna repleta d'água depois você tá nas catacumbas cheia de gente morta nas paredes linda decoração inclusive o cheiro meio esquisito parece um pouco cheirinho a casa da minha bisavó a decoração parece a casa da minha bisavó agora aí do nada você entra numa porta das catacumbas tem pra porra de uma lava nunca entendi isso aqui mas beleza tem lava aí você entra em outra sala tem o irmão do Frieza do Dragon Ball o Cooler preso dentro da parede sei lá que porra de alienígena é esse mas eu tô cagando porque o negócio é épico entendeu eu tô cagando e é cada sala de boss bonita meu irmão olha a sala da batalha contra esse boss cara eu vou mostrar só uma porque depois quando eu for falar dos boss eu vou poder mostrar todas tem muitas caveiras nesse chão várias estátuas bem trabalhadas tem uma profundidade épica no bagulho dá vontade de beijar na boca o japonês responsável por essa porcaria dessa arte incrível do cacete aralho pegar abraçar ele mesmo falar vamos lá vamos mergulhar nessas caveiras junto pelado tem sala especial repleta de espinho que você tenta entrar que nem um idiota você pisa quase morre você tem uma armadura especial que você pode vir quebrando os espinhos com a armadura é uma loucura meu irmão e se você olhar bem essa sala só essa sala tem um tile set especial pra ela toda que nunca mais é usado se você olhar lá no fundinho parece ter tipo uns protótipos de dama de ferro que é aquele bagulho que te fecha dentro assim tem várias dessas abertas várias paredes com espinho lá no fundo escondida cara meu Deus meu é muito detalhe quando você tá descendo pra chegar nessa caverna tem um caminho lá no fundo você consegue ver as portinhas que se fosse realmente uma descida que se fosse uma mina que alguém trabalhou que os demônios criaram teria que ter realmente umas portas pra eles entrarem conseguirem trabalhar lá embaixo fazer as paradas tem até essa sala aqui que parece que tem formado um saco murcho tem essa daqui que é digna da câmara secreta do Harry Potter que você desce uma área toda que tem uma puta de uma serpente cruzando assim num pilar desce do nada Paulo você entra na boca de um lobo gigante de ouro eu não faço a menor dele o que tá acontecendo mas é incrível o jogo é tão à frente do tempo que ele tinha parede secretas antes do Sinforma antes do Dark Souls e eles já tinham inventado a meteção de louco de colocar duas paredes secretas na mesma sala eu quando eu era viciado nesse jogo eu não sabia sobre essa outra sala eu fui descobrir no tempo quanto mais eu olho o mapa aqui enquanto eu tô falando essas coisas e tentando dizer salas que eu acho legais pra você mais eu encontro salas épicas tem o coliseu onde você conversa com o Richter que você maldeça a sala é uma sala inteira trabalhada pra ter tipo uma boss fight que não dura nem 5 minutos e você sai dela e nunca mais você dá bola tem uma igreja imensa que você consegue ver a luz batendo nos vitrais e fazendo a iluminação deles no chão tudo em 3D quando você sobe muito 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 no castelo você acaba encontrando uma área que ela é no céu você consegue ver o céu de lá de dentro e tipo passam as nuvens assim com efeito meio bizonho na verdade parece que parece quase o clipe de Californication e o mais legal é que não necessariamente as áreas fazem sentido entre si tipo do nada uma das áreas vai estar com uma meia lua aí você vai pra outra área lua tá lá cheiona pra caralho no fundo do cenário você vai pra uma tá de dia você vai pra outra tá de noite só que eu juro por Deus ninguém dá bola pra isso quando tá jogando porque é simplesmente lindo você fica embasbacado quando você tá olhando pro cenário e no final das contas é quase como se você tivesse uma aventura mesmo bom você tá num mapa de dia e você atravessa tanto tempo lá jogando que fica de noite hoje em dia provavelmente um jogo desse teria algum sistema de dia e noite real assim que o sistema do céu do jogo mudaria com o tempo mas na época eu não tinha como fazer isso então você tinha que deixar pré-setado tudo não vamos incomodar com o Jigarache ele é um mestre lindo não fale nada ou você morrerá até porque eu prefiro esse método do que tem essa sala de um confessionário que é completamente especial e desnecessária que se você senta de um lado tem a chance de vir um padre te acolher ou um padre FDP te dar uma estocada com uma arma e se você sentar na cadeirinha do padre tem uma chance de vir uma mulher ser acolhida ou uma mulher te dar um monte de espadada também então tipo elementos aleatórios só pra um detalhe bobo tipo divertidinho do jogo os caras viram o potencial desse mapa gigante que eles tinham de colocar vários e vários detalhes divertidos pro player tá sempre impressionado com o trabalho que eles colocaram e sinceramente realmente impressiona cada pedaço desse castelo impressiona até hoje e eu posso provar que ele me impressiona até hoje porque literalmente hoje eu descobri que a entrada de Clock Tower que tem esse cabeção decepado do Darth Vader com verme e o nariz de fora na verdade era todo esse tempo uma referência a Clock Tower do Rondo of Blood que tem a mesma entrada na frente que por sua vez é uma referência a toda a travessia que você tem que fazer pra entrar na Clock Tower do primeiro Castlevania que tem também uma estátua na frente que por sua vez é obviamente uma referência ao lobo dourado que a gente tem que entrar na boca naquele momento pra não dizerem que eu deixei esse easter egg de fora e também talvez um dos primeiros easter eggs de jogos que eu reparei sozinho na minha vida inteira se você tá andando pelo coliseu do Symphony of the Night você consegue reparar que no fundo de uma das áreas tem esse boizão gigante aqui se você prestou atenção no vídeo você deve ter reparado que ele também é uma referência ao Rondo of Blood ao boizão maluco que segue Richter Richter provavelmente é derivado de Ricardão entenderam? porque ele corneou e vamos lá pro momento Sega Saturn incrivelmente na versão de Saturn você tem dois mapas novos que é a prisão amaldiçoada sei lá do que e o jardim subterrâneo que eu acho o mais legal desses dois aí nossa chega moleque eu não te aguento mas tem gráficos completamente novos de cenário e também tem inimigos novos o único problema é que os inimigos dessas áreas são toscos meu irmão acho que só ver os inimigos por imagens desse jogo aqui já foram suficientes pra eu nunca querer jogar essa versão porque tem inimigos incríveis como fantasma de lençol que tal a árvore sorridente e sinceramente a coisa que pra mim sempre foi a mais legal dessa área é que no Playstation eles não conseguiram colocar ela só que logo no que tu entra a primeira tela que tu vê do castelo tem uma aberturinha assim embaixo e aí você fica se perguntando como é que entra aqui na gameplay normal só que no fim você nunca entra lá só que claro sempre tem alguma artimanha safada que nos deixa atravessar esse buraco e vê que tem o início dessa caverna onde na versão de Saturn você acabaria entrando pro jardim nessa versão você só consegue chegar até um save point esse save point tá todo detonado tá tudo meio estranho porque ele não tava programado ele tava pela metade então fica eternamente a dúvida de quão bom poderia ter sido essa área se ela tivesse saído ainda pro Playstation e ainda no assunto de coisas que misteriosamente foram deixadas no jogo com os códigos especiais você consegue acessar essa sala de debug que é onde normalmente os desenvolvedores testam o jogo então dá pra ver que tem bastante bloco de colisão pra justamente testar se ela tava funcionando eu lembro de ver isso aqui quando eu era menor e ficar muito encantado com essa ideia de conseguir ver o que rola por trás dos jogos é tipo ver um making of de um filme é justamente o que pode instigar uma criança ou um jovem a querer produzir jogos é ver esse behind the scenes só que nesse caso pode ser um pouco assustador porque tem um idoso japonês falando sobre o trabalho dele na Konami esse jogo aqui segue pra mim tendo talvez uma das artes mais bonitas de cenário que eu já vi na minha vida em pixel art é um exemplo pra mim é uma coisa que eu sempre tentei muito copiar quando eu era menor e nunca consegui porque é um estilo de arte absurdo de tão bom e que só vem pra complementar um jogo que tem uma gameplay épica esse foi um dos primeiros jogos do Castlevania que você não era um Belmont e o que significa isso você não é obrigado a usar o chicote você pode usar qualquer arma que você quiser olha que maravilha isso foi uma coisa bastante importante pro time enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo porque eles queriam dar mais opções pro jogador e aí entrou todo tipo de arma maluco no jogo só que pra caberem essas armas eles tinham que ter algum lugar pra guardar elas então esse foi o primeiro Castlevania que também colocou um inventário eu sei sem contar esse sem contar inclusive momento curiosidade gamer aí o Igarashi informou numa entrevista uns tempos atrás que esse menu aqui na verdade não era pra aparecer assim esse menu é feio pra caramba porque ele na verdade foi feito por um programador e não por um designer porque não deu tempo de acabar o menu melhor antes de lançar o jogo e a mesma coisa inclusive aconteceu com a introdução do jogo que tem um castelo em 3D um funcionário lá disse que conseguia fazer sim a tempo ele até conseguiu mas ficou sem textura e nesse inventário você guardava armas itens, equipamentos todo tipo de coisa que você pegava e aí com tantos slots vazios você pode começar a criação de coisas muito malucas tem uma espada que ao invés de você balançar ela você joga ela pra frente ela cria um rastro escrevendo uma palavra em alemão que acho que é verboten vou deixar pra vocês traduzirem aí porque eu tô com preguiça mas sinceramente acho que deve ser alguma tradução tipo laranjinha tem uma espada que é um drop raro de um monstro que tu tem que ficar entrando e saindo das salas farmando ele até o momento fatídico em que ele dropa a arma e no que você pegar essa arma você se torna indestrutível é sério ela ataca tão rápido que é impossível você tomar um sequer hit de algum inimigo o único problema é que como você tá fazendo um movimento repetitivo por 30 minutos como se você fosse o Charles Chaplin sentando o pau numa camisinha voadora do nada você começa a se acostumar demais a entrar e sair dessa sala pra tentar dropar o item então as vezes ele dropa e você só sai da sala por instinto isso já vai acontecer umas 3 vezes na vida me levando a perder pelo menos uma hora e meia da minha vida de forma completamente inútil eu já fiz isso não sei qual jogo mas tinha um jogo que dava pra fazer uma parada dessas que você ficava farmando os itens aí você sem querer acabava voltando e aí perdi eu esqueci agora qual jogo de repente até esse mesmo sei lá um dia eu vou querer essa uma hora e meia de volta quando eu estiver na minha cama no último suspiro olhando pro rosto de minhas crianças e dizendo cê é louco valeu a pena pela Cris sai grinho um item que é uma foto do Drácula que tu pega e quando usado ela cria uma foto do Vlad Tepes Drácula atrás do Alucard gigante que é aquela pintura clássica e esse jogo aqui inclusive é um dos poucos jogos em que vale a pena você usar um escudo eu normalmente não sou fã de escudos e na verdade mesmo nesse jogo eu evito usar o escudo até porque normalmente ele só serve pra você se defender de algum projétil um ataque de espada mesmo ele não consegue segurar sabe que nem um escudo deveria na vida é normal foda porém tem uma arma que quando equipada junto com um escudo tem uma magia especial pra cada um dos escudos e aí meu amigo vem coisa maluca tem um cabeção decepado tem a medusa atacando os laser tentaculoso do olho tem uma mina com um bumbum bacana e acredite se quiser você pode sumonar o espírito de uma vaca ó tua mão e os escudos também são usados pra fazer speedrun do jogo porque se você se vira de costas e aperta triângulo você dá um dash pra trás que eu chamo o famoso varrer o pó do chão do castelo só que acaba não sendo tão rápido assim porque você tem que esperar ele acabar a animação só que com o escudo você consegue puxar cancelar a animação e voltar pra ela então você fica clicando rapidinho triângulo bolinha triângulo bolinha triângulo bolinha triângulo bolinha e aí você começa a andar super rápido então os speedrunners eles são mestres nisso como em tudo né e eles conseguem fazer essa técnica como se não fosse nada eu nunca consegui nenhuma vez na minha vida eu acho esse jogo tem realmente muito tipo de arma pra época eu acho que o único problema que eu conseguiria considerar aqui é que a maioria delas são espadas você também tem um ou dois cajados ali você também tem as luvas especiais lá pra poder dar soco mas o que acaba fazendo o jogo valer a pena realmente é a quantidade de armas diferentes que ele tem mesmo que a grande maioria sejam espadas e esse jogo também tem os sub-itens que são uma coisa clássica dos castovans que normalmente podem ser usadas só pelos belmonts e pelo alucard aparentemente os sub-itens são basicamente a arma secundária que você carrega com você tem aquele relógio que eu já expliquei que ele pode parar o tempo tem uma água benta que você taca e ela faz um foguinho no chão onde ela caiu tem essa cruz simples aqui que basicamente invoca Jesus Cristo giratório tem a adaga que você lança pra frente reto você consegue lançar várias bem rapidinho tem a bíblia maluca que ela fica girando na tua volta assim fazendo tipo um escudo protetor tem o cristal que é uma bosta ele faz um zigue-zague nas paredes sai quicando assim normalmente erra 100% dos bichos tem uma pistola com um gatilho gigante que solta raio tem um machado que faz um movimento de parábola entendeu é pra isso aqui que serve a matemática da escola pra jogar machado e finalmente pra fechar com chave de anos colossal tem a mãozinha que joga sal tomou sem querer eu juro por Deus essa mão é estúpida ela só vai joga um salzinho no chão com sócio aquele meme do cara jogando sal que já tá mais do que batido hoje em dia e aí tu reza pro bicho passar e pisar naquela porra não consigo imaginar uma situação em que isso vale a pena não recomendo retiro tudo que eu disse no último meio minuto pesquisando aqui o vigente que realmente é profissional no jogo usando a porra do sal direito e acertando os monstros e aparentemente ele consegue sim dar um ataque forte vou usar? não quantos equipamentos a gente tem vários que são bem interessantes de comentar por exemplo um que eu acho que eu já comentei também que é a armadura que deixa você quebrar os espinhos não faz nenhum sentido porque ela é só um peitoral mas você consegue quebrar espinhos com ela seu pé aparentemente se torna parte da armadura e por falar em pé tem uma bota que você pode vestir que segundo a descrição ela te deixa mais alto e eu medi e é verdade você fica alguns pixels mais alto o jogo só estica sua imagem verticalmente mas eu acho um detalhe tão incrível que eu precisei colocar no vídeo tem uma capa que deixa você mudar a cor de fundo dela então essencialmente se você quiser você pode andar pelo castelo com uma capa cor de croma colocar uns memes divertidos cheat posters atrás da imagem do jogo tem uma armadura especial que deixa você ganhar vida enquanto você anda então a cada 3 segundos andando você recupera 1 de vida mas essa ideia é bom pra quem gosta de um bom esporte e de sair de casa pra se mexer um pouco mesmo agora ainda mais nesse coro não sei o que foi isso desculpa gente e a armadura mais épica de todas a Axi Lord Armor que quando vestida te transforma em um Axi Knight dos antigos inimigos do Castlevania que agora você pode se tornar ele e jogar machadinhos loucamente pra frente que é um dos segredos mais legais eu acho desse jogo e o método de conseguir é mais incrível ainda porque envolve você gostar de dar quicadas na bunda de um velho você vai até a biblioteca e tem o famoso velho vendedor de itens só que você repara que embaixo dele tem um gapzinho assim na cadeira como se você tiver sentado o tempo inteiro em uma privada cadeira que ele pode cagar e jogar direto pra um sistema de encanamento do que que eu tô falando e aí você chega com visão que na sala de baixo tem o mesmo buraquinho só que no teto aí você já sabe o que que eu tô pensando né você pega a bota de gravidade dele que te dê ele na bunda do velho e eventualmente do nada ele vai dropar esse item pra você ainda falando sobre itens que são legais tem um itemzinho de cura que é um amendoim e normalmente você atira o item de cura pra frente só que o amendoim é diferente você segura pra cima e ele sai voando bem alto e volta na boca do Alucard infelizmente o Alucard é todo duro e não fizeram uma animação especial então não dá pra ver a boca dele levantando mas acho que ia ser mais gasto dinheiro ainda os anéis do jogo eu diria que quase não tem nenhum de muito interessante pra citar só que tem dois que são obrigatórios pra você zerar o jogo como se já não bastasse o jogo ser cheio dessas coisinhas escondidas que podem deixar você preso na metade do jogo pra você conseguir acessar aquele buraco na sala do relógio você tem que estar com dois anéis o gold ring e o silver ring e lendo a descrição deles você recebe um grande enigma vista relógio em torre fundindo isso você tem a frase todo macronueiro dá o anel obviamente use-os na torre do relógio e aí você coloca a porra do anel no dedo na torre do relógio e abre o buraco no chão igual inesperado mas as vezes uma leitura pode ser sim difícil ainda mais quando você não fala inglês como primeira língua complica bastante nos jogos eu estava preso em tudo que era jogo que eu jogava quando eu era pequeno vai tomar Atlantis de Playstation 1 e tem o anel de ares que eu acho que tem uma das melhores descrições porque tem o número 24 que dá a força de 24 homens só se for direto no toba né o fato mais louco do Alucard é que justamente por ele não ser Belmont ele não só tem todas essas coisas e itens como ele também tem poderes especiais por ser o filho do vampiro mais épico do mundo tem combinações que você pode fazer no controle como se fosse uma porra de um combo do Street Fighter que você consegue soltar alguns ataques especiais então você vai lá coloca a camisa por cima do controle esmigalha ele muito rapidamente e do nada sai uma voz do Alucard como se estivesse falando de dentro de um pote com a pior gravação vocal do mundo e aí pau ele solta algum ataque especial e é sempre muito incrível e não para por aí esse nosso amigão Alucard também pode se transformar em três coisas diferentes ele pode se transformar num lobo é um lobo bem magrinho inclusive tá precisando de uma comidinha tá parecendo um vira-lata você pode correr por aí você pode morder os outros inclusive você pode nadar como um lobo hein olha você também pode se transformar num morcego você consegue voar por aí muito rápido alcançar lugares que você não conseguia antes pode tacar uma bola de fogo coisa que todo morcego faz claro e você pode também soltar um mijão pela boca que fora ilumina áreas escuras você depois com outro upgrade também pode usar para dar dano nos inimigos porque nenhum zumbi gosta de urina no rosto e por último você também pode se transformar em fumaça isso mesmo fumaça o alucard dá uma baforada num pendrive e se transforma automaticamente no vape god isso é usado para atravessar algumas paredes no jogo que são feitas de grade mas você também pode usar para atravessar inimigos que você não quer combater como um bom covarde e o poder final da fumacinha é se tornar uma fumaça oficial de malboro que você consegue deteriorar o pulmão das vítimas só de passar por dentro deles e você pensa nossa você já está me dizendo muito conteúdo não é possível que tem mais coisas você já basicamente já falou o mundo inteiro de conteúdo não tem mais você pode nunca estar sozinho nessa aventura porque o alucard por ser um vampiro também tem familiars que são basicamente alguns demônios especiais que são controlados por ele basicamente que vivem por ele quase como uns empregados voadores do nosso amigo você pode ter um morceguinho que é seu companheiro que te ajuda por aí voando porém eu tomaria cuidado quando o alucard virar um morcego também porque pode acabar rolando algum tipo de romance que a gente não está esperando tem um fantasma que ele é lento para um senhor cacete só que se ele conseguir chegar e entrar em algum bicho ele dá um dano absurdo ainda mais se você começar a subir o nível dele porque sim todos esses bichos dá para dar upgrade tem a fadinha e essa daí é uma das mais fodas porque ela te ajuda te dando vida então quando você menos espera ela vai lá te taca algum item que você tinha que você não sabia ela não tem nenhum ataque mas ela está sempre te protegendo e ela também é capaz de encontrar algumas passagens secretas e avisar para o alucard o que é muito bom tem também o demônio que também ataca os inimigos de perto só que ele tem um poderzinho especial que é muito útil porque ele consegue apertar botões que às vezes estão escondidos dentro de uma parede onde o alucard não conseguiria entrar e finalmente talvez um dos mais épicos que é a espada voadora esse espírito de espada tem um ataque absurdo ainda mais se você conseguir o pile até o final ele é meio doido das ideias às vezes ele vai errar os ataques mas quando ele acertar o dano vai ser absurdo e absoluto e também tem uma parte divertida que a partir do nível 50 você também pode empunhar ele como se fosse uma espada sua mesmo na versão japonesa do jogo também tem mais dois amiguinhos voadores aí para você só que um é só uma versão mais engraçada do demônio porque o nome dele é nose devil tipo demônio nariz não sei é comédia de japoneses não dá para entender e tem uma fadinha que também te dá mais poder de cura só que a única coisa divertida desse daí é que quando você senta numa cadeira tem uma chance dela começar a cantar para você fofo mas tira o cu do meu ombro ai sim o Alucard pode sentar em cadeiras mas até onde eu me lembro isso aí não muda nada na gameplay do jogo você só fica sentado e tem uma animação especial que eles gastaram dinheiro para fazer tá aí ó tempo e dinheiro colocados nisso se não tiver de bom tamanho para você você também pode jogar no Lucky Mode usando um código especial quando você for entrar no jogo você coloca o seu nome como essa porra aqui que parece sei lá uma chave do Pix e aí você pode entrar no modo que você tem mais sorte mas acho que o jogo é mais difícil colocando o nome Richter no menu você também pode jogar como Richter então sim tem toda a campanha só que agora como um Belmont você também pode jogar direto como o Axie Armor né aquele lá que eu já comentei sobre só que a versão de Saturn obviamente teria mais coisas né e lá vamos nós na versão ai na versão de Saturn o Richter que você joga não é isso com essa roupa nada a ver que era a roupa do Rond of Blood você joga com o Richter com a roupa da imagenzinha do jogo mesmo que é a roupa que ele deveria estar o sobretudão azul e você ganha mais um personagem jogável que é a Maria ela tem uns poderes doidos lá envolvendo os bichinhos dela eu não sei muita coisa sobre essa parte porque eu nunca joguei mas eu sei que ela tem um dragão incrível lá que sai comendo as pessoas pela tela parece absurdo e o único problema de você ter tantos poderes incríveis armas divertidas amigos épicos para te ajudar é que acaba tornando o jogo relativamente fácil dependendo da arma que você estiver empunhando e é uma das maiores críticas que as pessoas tem atualmente contra esse jogo ele é meio desbalanceado porque os inimigos e os boss acabam ficando só muito fracos e por falar neles vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aqui também trouxe uma coisa chamada bestiário onde você pode ver todas as bestas os monstros que você derrota é tipo como se fosse um glossário dos monstros é uma coisa que já existia no Pokémon que tinha inclusive a frase gotta catch em all justamente tenho que pegar todos eles era a vontade que dava porque por alguma razão a gente tem essa satisfação em ver que a gente completou uma lista de coisas que antes haviam buracos o ser humano é burro e estúpido e sente conquistas em coisas fúteis graças a Deus e esse jogo não é diferente dos outros castovanias vários dos inimigos clássicos dos jogos antigos estão de volta como os esqueletos os morcegos os zumbis os homens peixe a marionete loira gostosa que voa a metade do corpo de uma mulher que parece uma cigana presa pela cintura no rabo de um monstro gigante sem olhos verde todo deformado e contorcido com dedos que parecem as pontas de tentáculos de um polvo só coisa básica brincadeiras à parte esse castelo é gigantesco e você sabe que eles vão ter que trazer todos os inimigos que eles já fizeram na vida e mais pra conseguir ocupar esse espaço e eles conseguem amigo tem esse vagabundo que gira essa bola de ferro e joga ela longe te dá um dano absurdo no início do jogo mas apenas se você jogar mal pra cacete como eu um grande gringo nos jogos antigos a gente tinha uma medusa de cabeça voadora que já era estranha o suficiente só que nesse jogo aqui a gente vai um passo além a gente tem uma cabeça de medusa voadora amarela que se encosta em ti e te petrifica então fica vindo ondas e ondas dessa porra como se você estivesse entrando no mar e os peixes viessem te cumprimentar você toma porrada de tudo quanto é lado dessas medusas e toda hora você tá sendo petrificado só tem uma coisa boa em ser petrificado nesse jogo que existe uma chance mísera de você se transformar nessa gárgula épica e foda que super ed que acredito que talvez seja pra ser aí quem sabe a forma de demônio do lucard né vai saber na moral eu tava atraso agora eu tava atraso de um vídeo pra colocar pra mostrar pra vocês a gárgula olha a qualidade desse vídeo o vídeo tá rodando a um frame por segundo parece uma apresentação PowerPoint parece uma planilha do Excel o negócio mano 2008 esse é o problema de pegar footage pra essa porra desse jogo um dos boss do jogo é inclusive um doppelganger do lucard doppelganger é basicamente uma cópia tua uma réplica da tua aparência ele inclusive tem os ataques do lucard só que esse boss acaba se tornando um dos mais toscos do jogo quando você descobre que você pode só parar o tempo que ele fica paradinho toma essa é o salário do ué sério o cara que fez esse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês é muito ruim o cara o cara pausou o tempo com o monstro dentro dele sentando a porrada nele no canto só tinha um dever um dos inimigos que me deixa mais triste nesse jogo de ter que derrotar é o guerreiro da coruja porque eles são dois inimigos juntos ele é um guerreiro e ele tem uma coruja se você matar ele primeiro a coruja fica triste e te ataca se você matar a coruja primeiro ele cai de joelho no chão e fica lá de luto e é uma das imagens mais tristes dos jogos e claro o lucard é uma pessoa de bom coração que ele é se aproveita do momento que o cara tá debruçado pra sentar a porrada nele mas de novo um detalhe muito foda e que dá uma profundidade a mais pra um personagem que normalmente seria só um inimigo que tu espanca num jogo ainda mais nessa época um mini boss piroca que sai do teto tem os ectoplasma que parecem uns catarro parecem umas bolas de chiclete quando tu masca vários na boca e cospe tudo no mesmo lugar um dos inimigos mais poderosos do jogo também o sapo que é um sapo e claro não podia faltar outro memorável inimigo desse jogo a rã a mulher pelada azul que taca cristal de gelo em ti e dá um grito do gemidão do zap tem o homem de lama que parece um homem feito inteiramente de fezes e a parte mais incrível é só tem um lugar que você consegue encontrar esse bicho tem uma batalha contra um demônio no jogo e esse demônio ele é um summoner ele consegue invocar outras bestas e uma das invocações dele é justamente o homem fezes então se você não esperar aquele cara invocar o homem fezes você nunca vai ter ele no bestiário tornando seu bestiário incompleto e você uma pessoa incompleta uma das batalhas mais difíceis do jogo o hipogrifo um animal que eu não sei o que que faço porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta a porrada nele num canto ele não se mexe o Akmodan eu não sei o que que faço porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta a porrada nele num canto ele não se mexe tem o Karazuman eu não sei o que que faço porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta a porrada nele num canto ele não se mexe tem o boss que é finalmente a medusa inteira eu não sei de onde tiraram tantas cabeças de medusa se a medusa existia no universo esse tempo todo e tinha só uma mas tudo bem e a medusa inclusive é outro daqueles bosses que eu não sei o que que faço porque sempre que eu chego bisomem na mesma batalha, porque eles são inimigos que tinham também no Rondo of Blood. Um inimigo que eu simplesmente gosto do design é esse daqui, que são dois caras carregando uma cabeça decepada de demônio que cospe fogo. Eu não sei porquê que eu acho isso legal, mas simplesmente sempre achei um design bacana. Até porque se você quebra só um deles, a cabeça cai assim no chão. Só que em compensação, você consegue quebrar a cabeça primeiro, um deles tenta dar no pé correndo rapidamente. E um que eu acho muito bonita, a pixel art, é o Valhalla Knight, que é esse cavaleiro que anda a cavalo, só que o cavalo dele só tem duas pernas, porque ele tá cortado pela metade. Mas o gráfico dele é muito bonito, eu sempre achei muito boa a animação dele andando. Tem esse idoso aqui, que parece algum vilão do Scooby-Doo, que reclamaria dos malditos adolescentes do cachorro idiota e depois está com o foguinho do lampião dele. Tem o Armadura com Cabeça de Cavalo, tem o Armadura com Cabeça de Leão, tem o Boss que passa do Valdemort roxo chique pra uma lagartixa grande de pé. Eu não sei a pele dele explode, ele vira um monte de osso e aí ele explode de novo. Um dos inimigos mais perigosos do jogo inteiro, a Lápide, que pula em você. A Sucubus, mulher sexy linda. A mulher presa dentro de uma flor, mulher sexy linda. Um dos boss mais bizonhos de todos, o Gran Falun, que todo mundo hoje em dia conhece como Legion, que é justamente uma legião de almas presas em uma grande bola, que fica sempre caindo, pessoinhas de dentro dela. E aí você tem que destruir essa legião de pessoas pra conseguir alcançar a bola pra bater de novo e aí do nada cai em pedação e revela que por dentro ela tem esses tentáculos que atiram um laser. é uma maluquice. Mas o cenário é... Tem todo tipo de esqueleto também, tem o esqueleto bumerangue, tem o esqueleto normal, tem o esqueleto gorila, que ele é extremamente importante pra conseguir acessar uma parte do jogo, porque tu tem que fazer ele te acompanhar até uma certa plataforma pra que ele jogue o barril dele e estoura essa plataforma. É um saco fazer ele até lá, eu não sei porque que inventaram isso. Eu não sei porque nenhum dos nossos ataques de fogo não explodiria a mesma barreira, mas tudo bem. Barril, diversão, Donkey Kong. Tem esqueletos com mosquetes, tá ligado? Aqueles rifles antigões. Tem o esqueleto que carrega a própria cabeça, tem o esqueleto que chuta a própria cabeça. Ele fica toda hora atrás da própria cabeça, só que ele acaba chutando ela, daí ele segue correndo atrás dela só pelo som. É uma batalha incrível. E uma curiosidade que eu acho muito legal é que o Iga falou que quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles queriam fazer um esqueleto especial que iria ser o esqueleto do candelabro, porque esse jogo inteiro tu anda por aí quebrando candelabros e de dentro desses candelabros sai um coraçãozinho, que representa a tua mana. Tu quebra candelabros pra pegar mana pra ti, pra tu poder usar as magias. O problema é, se tu entra e sai de uma sala, o candelabro simplesmente reapareceu. Quem recolocou esse candelabro? Aí que entrava o esqueleto dos candelabros. Ia ser um esqueleto que quando você entrasse rapidinho em outra sala, ele ia estar repondo aquele candelabro que você estragou. Eu acho uma ideia muito divertida e que ia ser um detalhe muito interessante pra colocar no jogo, que é basicamente explicar como é que itens respawnam. Isso é muito cabeça. Mas tem até esqueleto verde que solta Kamehameha. Então eu acho que eles já fizeram tudo que eles podiam. Tem uma cobra de osso bizonha, insana, que é controlada por um anãozinho. Tem a porra do Frankenstein com um martelão e o Frankenstein consegue se embolar se ele vira uma bolinha e sai girando que é um ataque menos Frankenstein do mundo, mas tudo bem. Uma batalha de boss pra mim é uma das mais criativas desse jogo, porque ela é um throwback do Castlevania 3 de NES, em que eu falei lá pra vocês que o Alucard ele batalhava ao lado do Trevor Belmont e ele trabalhava também com mais outras duas pessoas, que era Sifa e o Grant. E essa batalha é justamente contra esses três personagens que na antiguidade foram amigos do Alucard. E dessa vez são apenas farsas inventadas pra tentar enganar o Alucard. Outros dos sprites mais bonitos e ao mesmo tempo mais nojentos desse jogo é o Lorde das Moscas, né? O Beuzebú. E ele aparece nesse cenário que é imenso e ele tá todo pendurado por ganchos e a carne dele tá aparecendo e você tem que acertar os membros dele e aí você acaba decepando cada membro e o membro cai tipo pegando fogo, estourando e enquanto isso tem tipo uns abelhão, umas moscas gigantes tentando acabar contigo. É uma batalha bizarra, mas pra mim talvez uma das mais épicas e marcantes do jogo justamente pela dimensão desse boss que ele não cabe na tela inteira o tempo todo. Outro boss que também não cabe na tela inteira é o Galamoff que ele foi inventado justamente pra ser o boss mais difícil do jogo. Os ataques dele são incríveis. Ele tem uma vida absurda. Pra mostrar pra vocês como absurda a vida é dele, o Beuzebú que eu acabei de falar que é gigante tem dois mil de vida. O Galamoff tem dois mil de vida. Ele tem poder de raio ele tem uma porra de uma arma enorme porque né? Ele é gigante, ele pode pisar em ti e ele dura uma eternidade pra matar. Só que claro, um bom jogador de Symphony of the Night sabe que esse jogo é quebrado e com as armas certas você consegue matar ele em menos de um minutinho ali e tá tudo bem. E por armas certas eu quero sim dizer um escudo. Pra mim sinceramente o único boss que esse jogo realmente peca é a morte. Porque a primeira versão dela é até legalzinha assim. Não é das melhores sinceramente pra mim a morte mais bonita eu acho que é a do Ronde of Blood. Ela tem um dos sprites mais legais, ela segurando a foice é tudo muito bem detalhadinho, bonitinho. Mas tudo bem eu conseguiria aceitar essa primeira forma da morte do Symphony of the Night. Beleza. Até que ela se transforma nisso aqui na segunda forma. Que acho que até hoje é um dos piores designs de segunda forma que eu já vi na série Castlevania. E olha que eu tô sim me lembrando do cabeção enorme do Dráculo no Harmony of the Sonens, tá bom? Aquilo lá jamais será perdoado. E claro, tem coisas especiais sobre esses inimigos. Tipo, tem o Cthulhu nesse jogo aqui, só que tem um grande problema sobre ele. O nome dele não é Cthulhu é Malak. Bom, beleza. Talvez eles não pudessem usar o nome, né? Por ser de um escritor na época, talvez não pudesse, né? Beleza. Não, na verdade o nome dele nunca foi esse. Em japonês o nome dele era Evil e por alguma razão quando passou pros Estados Unidos eles traduziram pra Malak. E tudo bem, beleza? O Cthulhu tá num jogo aí com um nome diferente. Até que você repara que o nome Cthulhu na verdade tá no jogo, só que em outro monstro. É nesse cara aqui, esse cojo que não tem nada de Cthulhu. O nome dele em japonês era Devil, que é só demônio. E aí quando foi traduzido o jogo eles meteram não, beleza? Esse aqui é o Cthulhu e o Cthulhu ele é Malak seja lá o que Malak seja, vai tomar no cu Estados Unidos. E sem mais delongas o melhor de todos os inimigos já feitos em um jogo 2D um inimigo que dá pra ver que pelo menos cinco equipes foram chamadas pra trabalhar nele, porque tu sente o detalhe emanando dele. Programação perfeita, arte perfeita esse é o futuro dos jogos eu apresento pra vocês mesmo. Mas calma que essa não é uma mesa comum ela tem também um vaso de plantas voadoras. Agora aqui nos monstros extras do Saturn que eu realmente não sei o que dizer pra vocês eles apenas são muito mais feios do que os outros. O que eu sinto é que muito provavelmente um artista diferente fez esses monstros porque nenhum deles tem nada a ver. Eu acho que a gente já comentou sobre a árvore com o rosto ridículo e o fantasma que usa aquele design meio lençol da vida. Mas a gente também tem o que? O poltergeist mãozudo o líder esqueleto que parece ter um cabelo roxo sei lá que desgraça é essa um demônio bombado e mãozudo de fogo tá pegando fogo bicho e esse troço eu nem eu não sei é um peixe bola ave alguns desses inimigos parecem ter a quantidade de cores normais que eles tinham um destaque bom, com contraste bom entre as cores e outros tem um design terrível eu não sei o que aconteceu uma pena que eles sejam feios assim mas pelo menos conteúdo extra aí no Saturn óbvio que eu só comentei alguns desses monstros pelo amor de Deus vocês não vão aqui agora me culpar por não comentar todos porque tem 146 e eu não sou canalzinho de fazer review de Pokémon então vai tomar no afinal se você quer saber quais são todos os monstros que tem nesse jogo a minha melhor recomendação é joga esse jogo eu não quero me aprofundar muito nas músicas porque eu não sou nenhum perito no assunto mas até o que nunca fui o chato da originação de track de jogo consigo perceber que essa porra dessas músicas aqui são f... e a saga toda do Castlevania assim tendo música boa até... conseguiu lançar vários clássicos musicais da série que ganharam versões em cada jogo novo que saia até hoje tipo o Bloody Tears que teve versão no Drácula X no Symphony of the Night no Legends no 64 no Legacy of the Dark no Snod of Sword no Lament of Innocence e no rapzão f... que usaram de sample e o pior é que ficou bom a música de cada cenário na verdade combina muito com a atmosfera que ele tenta te passar tipo no início do jogo que tem aquela guitarra porque vem a surpresa emocionante a batalha contra o Draco a biblioteca tem uma música de teor mais culto olha eu aqui sentado focando nos meus estudos ó escrevendo olha eu estudando cala a boca agora olha eu aqui sentando para o outro moço uuuh que malquíssimo esse jogo realmente tem uma trilha sonora que eu não conseguia imaginar em nenhum outro jogo tipo ela foi feita perfeitamente para esse jogo ela só encaixa nele e fica foda só de ouvir já dá aquele gás de caçar um moço em casa mesmo um exemplo de como marcante as musicas são é a música do próprio menu do jogo que até hoje se você sussurrar um som que pareça com algo próximo do que é dito aqui os fãs de Castlevania vão surgir do além metendo um passinho do romano só de lembrar da qualidade da sua obra e eu não iria me perdoar se eu não falasse sobre isso mas tem um segredo gigatônico nos Playstation 1 que você conseguia usar ele para tocar músicas o Play 2 conseguia rodar DVDs então você conseguia ver filme no Play 2 e no Play 1 você conseguia rodar CDs de música então você podia ouvir aquele seu CD do Evanescence que tinha a capa quebrada a referência foi muito específica um belo dia bugou a gente tentou tocar o CD com a tampa aberta não lembro exatamente o que aconteceu o que importa é que a gente descobriu que ele conseguia ser lido por CD Players e aí você podia ouvir uma faixa entre aspas secreta aí do jogo a música em si era só um remix meio foda-se eletrônico de uma música do Castlevania só que o que realmente destacava era a voz no início que te falava para não tocar a faixa 1 porque ela tinha dados de computador então da primeira vez que eu achei isso foi completamente sem querer e eu fiquei com o cu na mão achando que tinha um homem do FBI me vigiando através do Play 1 hoje em dia a gente não precisa mais usar um emulador de Playstation 1 se não tem um Playstation 1 em casa hoje em dia a gente tem esse jogo em vários consoles diferentes inclusive ele saiu até uma versão para mobile dele que funciona igual o jogo normal até onde eu estou sabendo então você tem todo lugar possível para jogar Sinfonso The Night e se você gostar dele ou quiser até outros jogos tem várias sequências de Castlevania que seguem esse exato estilo como o Eye of Sorrow o Dawn of Sorrow que inclusive aparece o Alucard os Castlevanias 2D para mim vão ser sempre os melhores até porque a última tentativa deles de transformar a série em uma série de 3D foi com os Lords of Shadows que muita gente fala muito bem diz que é um jogo épico legal não sei o que só que para mim que conhece Castlevania sabe que isso aqui não é Castlevania isso daqui é outra coisa pode até ser que seja legal mas eu gostaria que não tivesse o nome Castlevania antes disso porque essencialmente seria como lançar a grande família hoje em dia só que com nenhum dos personagens da grande família e por falar em cuspir na cara da série isso foi exatamente o que aconteceu no triste dia em que a Konami resolveu fechar as portas para algumas das suas franquias sim cheguei nessa parte triste do vídeo em que eu devo informá-los que esse jogo todo que mudou o caminho desses jogos de exploração 2D que tem tudo isso de conteúdo que acertou em cheio em vários e vários jogos seguidos simplesmente foi uma franquia descontinuada pela Konami tipo mesmo eles ainda podendo fazer isso eles simplesmente escolhem não lançar nenhum jogo 2D bom de Castlevania inclusive cancelando alguns que iam ser lançados e eu sei que para vocês não ter uma continuação 2D do Castlevania é uma das coisas que menos importa no mundo mas eu vou acertar onde dói então aí para os gamers de plantão isso foi na mesma época que o Kojima o Hideo Kojima foi mandado embora também o que é muito bizarro porque na época ele estava trabalhando num projeto enorme que é seu Silent Hills um dos melhores Silent Hills de todos tanto que quando a demo saiu todo mundo ficou tão impressionado que até hoje se você tem um console com ela ele vale muito dinheiro até que do nada ele é demitido da Konami o Igarashi também sai da Konami porque não quer mais participar dos estúdios e por que você se pergunta porque a Konami resolveu dar uma focada em outros mercados o negócio de videogamezinho muito ruim sabe o que é o real negócio? máquinas de caça níquel tudo bem porque o Kojigarashi sobreviveu e o que ele fez foi incrível ele lançou uma campanha de crowdfunding no Kickstarter alguns anos atrás para um pequeno joguinho que ia se chamar Bloodstained um jogo que explicando de forma bem simples para vocês era para ser o Castlevania 2 o Iga gostava do que ele fazia e ele queria seguir fazendo isso mesmo que a Konami não quisesse então ele não podia usar o nome Castlevania mas ele podia simplesmente fazer um jogo igual com as mesmas ideias que ele sempre trouxe e foi isso que ele fez o Kickstarter ganhou milhões e milhões de dólares e alguns anos depois finalmente o jogo estava pronto e saiu e até hoje saem atualizações para esse jogo e provavelmente num futuro próximo a gente ainda vai ouvir mais sobre ele porque eu acredito que ele tenha sido sim um sucesso de venda então fico feliz pelo Iga que ele conseguiu seguir fazendo o que ele gostava e trazendo aí alegria para os fãs dele como eu que me diverti bastante jogando Bloodstained esses jogos são parte do que me fez começar a programar jogos inclusive o meu sonho até hoje é que eu possa um dia lançar um Metroidvania eu não importo de alguém jogar ele não importa nada disso eu quero eu produzir o jogo para eu saber que eu fiz mesmo que eu demore 25 anos se um dia eu lançar esse jogo eu acho que eu vou estar assim com a minha lista de sonhos concretizados porque é o que eu mais quero na vida eu comecei já um projeto eu tenho alguns inimigos eu tenho um castelo eu tenho as coisas eu que estou fazendo toda a programação do jogo contratei alguns artistas para fazer algumas partes da arte só que infelizmente por mais que não pareça eu não sou totalmente vagabundo eu faço trilhões de coisas no meu dia e programar jogo é uma coisa que demanda tempo então eu quase nunca encontro tempo para programar isso é uma coisa que me deixa muito triste mas a vida é feita de escolhas e eu escolhi gostar de 900 coisas ao mesmo tempo e infelizmente algumas acabam sofrendo por conta disso mas realmente se não fosse Castlevania eu não teria começado a programar jogos não teria feito isso que eu fiz aí que estou mostrando para vocês agora talvez não tivesse feito amizade com meu amigo Arthur que os nossos primeiros assuntos eram justamente sobre o Symphony of the Night que era a única coisa que a gente via em comum naquela época entre a gente logo eu também não teria continuado a fazer o meu canal do Youtube em 2013 que eu justamente voltei jogando Symphony of the Night com o Arthur que é uma coisa que até hoje marcou muito a nossa amizade seguidamente a gente se lembra e até revê essas séries de Castlevania que a gente fez na época não teria feito minha primeira tatuagem que foram justamente dos sub-itens do Castlevania e digo isso sim com a dor e tristeza de ter que carregar esse cristalzinho para sempre comigo e talvez não tivesse me interessado por diversos tipos de jogo que hoje em dia são os jogos que eu me interesso até mesmo o Dark Souls que é basicamente o Castlevania 3D é o mesmo sentimento de explorar um castelo que tu desconhece e eu queria muitas vezes voltar a esse sentimento apagar o Symphony of the Night da minha cabeça completamente e poder re-explorar ele assim pela primeira vez dizendo uau e talvez algum dia eu realmente chegue a ter essa experiência porque existe um cara chamado Esco que ele tá fazendo um Symphony of the Night 3.0 ele recriou a engine do Castlevania do Zero e adicionou muita muita coisa nela e ele ainda chamou artistas muito bons para trabalhar com ele então aquele lobinho lá que era tudo mago parecendo um garoto esfomeado que nem eu falei se tornou um lobo que realmente parece com o design normal do Alucard ele coloca animações novas de ataque para o Alucard então ele não vai mais usar só uma espada ele também vai ter animação para lança o morcego não precisa mais ficar voando o morcego também pode ficar no chão o cara tá adicionando trilhões e trilhões de sistemas novos e eu tenho certeza que esse jogo vai ficar incrível se ele colocar todo o amor que um fã de Castlevania tem pelo jogo porque pra mim até hoje a fanbase de Castlevania é uma das que mais é apaixonada em fazer paradas detalhadas porque é assim que eles aprenderam com os jogos da franquia e é isso rapaziada essa foi a review aí do Castlevania Symphony of the Night eu sei que as minhas reviews elas são sempre estranhas não sei se dá pra chamar elas de review exatamente eu passo por cima das coisas que eu acho mais legais que eu acho bom de destacar e que eu acho que trazem a vontade assim da pessoa talvez jogar esse jogo não faço ideia de como é que esse vídeo vai ir porque querendo ou não é a primeira vez que eu trago um título aqui que não é engraçado de forma nenhuma e nem 3D é um jogo antigo e 2D mas vai ser um teste pra mim se a galera vai curtir esse vídeo ou não se a galera curte qualquer vídeo que eu faço aqui que eu demonstro algum interesse pelo que eu tô falando sobre e se vocês gostarem podem crer sim que eu vou trazer mais vídeos longos sobre jogos porque vocês sabem que eu gosto muito de produzir isso porque eu tenho mais tempo pra falar as coisas que eu quero falar sobre essas bobagens muito obrigado por ver o vídeo até aqui espero que você tenha gostado da experiência que a gente teve aqui junto hoje não esquece de dar uma olhadinha no link na descrição e tamo junto hoje está aí o Gemma Feliz trazendo a review do Castlevania ou Castlevania ou Castlevan sei lá enfim não sei se eu falei certo cara como eu falei pra vocês eu não joguei todos os jogos de Castlevania eu lembro que eu joguei do Master System se eu não me engano não sei se o Dynavision tinha sei lá que eu tive o Dynavision também e eu joguei também do Playstation 2 que eu tinha achado que era isso que ele tava falando mas não confundi muito legal inclusive os jogos de Castlevania pelo menos os que eu joguei eu achei muito legal agora vendo esse daqui ele falando desse jogo com o maior carinho eu imagino que deve ser legal também como aquele primeiro que ele mostrou que logo no início do vídeo que é aquele antigão assim aquela cor meio avermelhada e tal aquele dali foi o que eu joguei e não consegui zerar até hoje eu nunca zerei ele eu cheguei naquela fase lá que é da morte que eu não sei se é ele que é o final ou sei lá e mano foi muito brabo foi uma experiência muito maneira na época eu era criança mas eu já tava partindo assim pra minha adolescência por assim dizer então por isso que eu meio que consegui sair até bem no jogo eu e meu irmão no caso jogava junto aí eu ensinava um pouquinho pra ele e tal era muito maneiro cara bom gente tá aí eu espero que vocês tenham curtido meu reaction tá bom desculpa não ter conseguido parar pra ficar comentando muita coisa porque pô o vídeo é muito longo eu não queria me estender tanto pra não ficar pra não ficar duas horas três horas de vídeo então tá aí eu vou deixar o link do canal do Jamba na descrição tá bom você já sabe como é que funciona se quiser mais vídeos desse canal ou de outros é só comentar se tiver likes e ups no seu comentário ou outras pessoas pedindo a mesma coisa que você é o vídeo que eu estarei pegando pra assistir tá bom ou também os vídeos que eu queria pegar mesmo que eu encerra dessa forma se eu quiser ver eu vou pegar e acabou calma cara quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal que tem apoiado meu trabalho diretamente me dando ânimo para continuar a ver vídeos com vocês a animar o seu dia assim como vocês também animam o meu muito obrigado e é claro você que não é é membro mas é inscrito do canal e tem apoiado meu trabalho com seus likes compartilhamentos e comentários muito obrigado também vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu alexandre maria alexandre maria alexandre maria alexandre maria alexandre maria alexandre maria Obrigado.